Quem diria que aquela fumaça que enegreceu os céus da tarde de São Paulo e vários outros estados do Brasil no dia 19 de agosto, seria também um prenúncio de muito fogo, muito calor e muita fumaça na diplomacia entre Brasil e França. É disso que nós vamos falar hoje. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? Hoje eu vou falar não do evento em si, dessa queimada que aconteceu no dia 19 ou até alguns dias antes, mas de tudo aquilo que tem sido falado em volta e eu quero fazer um resumo de duas coisas que eu acho super importantes e me dou a liberdade, aliás me sinto até na obrigação de comentar o assunto, uma vez que eu sou uma brasileira que mora na França. A primeira coisa que eu ouvi sobre o assunto, antes de começar, eu não tenho nenhum interesse de defender ou de acusar nenhum governo. Quem me conhece sabe que eu não apoio esse governo atual, mas também não apoiaria o seu opositor na época de eleição, então para mim na verdade não é esse o ponto. Quando eu estou fazendo essa avaliação aqui, eu estou fazendo uma avaliação em cima dos eventos e dos fatos e eu não quero nem defender e nem acusar ninguém, não é esse o ponto, mas acho que a gente precisa voltar um pouco aquilo que realmente interessa, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, uma das coisas mais sensatas que eu li esses dias, para mim tem muito a ver com esse evento, foi uma história de um técnico, um especialista militar que foi chamado por um exército para fazer uma análise dos aviões que voltaram da guerra de uma determinada nação e propor reforços nesses aviões. Bom, para quem conhece um pouco mais de avião, sabe que o avião é uma estrutura já muito pesada, e ele, claro, desafia todo o tempo a aerodinâmica, a natureza para subir, mas ele tem todo um cálculo, um equilíbrio na sua montagem, então o peso dele é um peso calculado, a quantidade, né, e cada material que é colocado ali, ele conta, porque se você coloca muito peso, você não tem condição de usar, de colocar a mesma quantidade de combustível, porque afinal de contas, o peso tem que ser sempre o mesmo, então se você aumenta o peso na fuselagem, você tem que tirar do combustível. Em tempos de guerra, ter combustível é fundamental para você chegar no seguro, então você não pode fazer isso. Então, aquela análise era muito importante. Por quê? Porque ela ia mexer numa coisa que era essencial, mas qual era o objetivo? Era fazer com que mais pessoas voltassem vivas, mesmo com aviões avariados, mesmo com aviões atingidos por balas. Bom, muito bem, o que esse técnico fez, esse especialista? Ele chamou uma equipe lá de manutenção, colocou os aviões num pátio, pegou um papelzinho e falou, ó, tá vendo aqui o desenho do avião? Ok, maravilha, cada um de vocês vai ganhar X papeizinhos, equivalente ao número de aviões que vocês vão avaliar, e vocês têm a missão de, em cada avião, anotar no papelzinho os buracos de bala, ou de projéteis, enfim, que eles têm na fuselagem, né? Então, no corpo do avião, vocês vão anotar aqui onde foram as balas, e depois vocês vão trazer para mim. E eles fizeram isso em todos os aviões, fizeram essa avaliação, né? Entregaram todos os papéis para esse especialista, esse especialista olhou e fez um laudo dizendo onde eram os lugares para serem reforçados. E os lugares a serem reforçados, de acordo com aquele especialista, foram listados e nenhum dos lugares daqueles aviões foram citados. Ou seja, os aviões que a maioria era Lê, Miasa, enfim, nenhum tinha aumento de proteção naqueles locais. E aí o general que, o responsável que pediu esse serviço virou para o especialista e falou, mas o que está acontecendo? Você está louco? Por que isso, né? E ele falou, não, você está louco é por minha conta. Ele não falou isso. Mas ele falou assim, escuta, como assim, né? Você faz toda uma avaliação, a gente viu que não tem ninguém baleado aí nesses locais que você está sugerindo. Por que você está sugerindo de aumentar a proteção exatamente nesses pontos? Ele falou, é muito simples. Porque esses aviões que voltaram e que a gente avaliou, eles têm avarias nesses pontos, significa que essas avarias, elas não são tão importantes assim. Elas são importantes, mas elas não foram impeditivo para esses aviões voltarem e para as pessoas que estavam dentro deles voltarem. O nosso problema não são esses aviões que voltam. O nosso problema são os aviões que não voltam. E os aviões que não voltam foram baleados nesses lugares que eu estou sugerindo. O que eu aprendo com essa história? Que muitas vezes o problema não está no que a gente está vendo. O problema está no lugar que a gente não está vendo. E aí eu vou usando, né, voltando para essa situação, eu vou fazer um comentário aqui e eu vou pegar só uma ocasião, que é a Copa do Mundo de 2018. E de novo, não estou defendendo governo nenhum, tá? Mas na Copa do Mundo de 2018, quais foram as leis que foram aprovadas durante a Copa? Vamos lá. É que eu estou com o computador para não me enganar. Primeiro, a lei dos agrotóxicos. Olha que bacana, né? No dia 25 de junho, era uma lei que propunha a mudança da legislação dos agrotóxicos, conhecida como a Lei do Veneno. Bom, né? Muito bem. Vamos lá. Negociação nas áreas do pré-sal. Em 4 de julho, foi autorizado para a Petrobras de negociar ou transferir até 70% dos campos de sucessão onerosa dos blocos controlados pela petroleira, no caso do pré-sal na Bacia de Santos. Bom também, né? Uma coisa bem bacana para você aprovar sem discussão. Tem algumas que são bacanas. Venda direta de produtos orgânicos, redução de IPI para carros elétricos e híbridos, redução do preço do diesel, mas tem algumas coisas que se a gente olhar, e eu estou falando só daquele evento da Copa, né? Essas foram coisas importantes. Não foi quem ganhou na Copa, porque a Copa passou. Agora, os efeitos dessas leis ficaram. De novo, por que eu estou dizendo isso? Ah, a gente não tem que discutir a Amazônia? Tem que discutir a Amazônia. A gente tem que lembrar que o problema não são só, e isso já é muito grande, mas não são só as nossas madeiras, a nossa flora, a nossa fauna, que são inigualáveis. Não é isso. Isso é super importante também. Mas certamente o interesse político não está aqui. Ele está no nióbio, que tem debaixo da floresta, no urânio e outros materiais que estão ali, que tem muito mais valor comercial e industrial e bélico, enfim. Bom, então, essa é uma coisa para a gente lembrar, né? A segunda coisa, que aí eu acho que volta mais para o nosso mundinho, né? Porque é muito bonito a gente falar de política, e eu falo por mim, eu nunca acompanhei política o suficiente para ser, como é que eu posso dizer, para ter autoridade para falar de fato sobre o assunto, né? E que para nós, a maioria dos meus conhecidos também não. Nunca eu não acompanho, né? Se perguntar o nome do vereador que votou na última eleição, não sabe, ou até sabe, mas não sabe o que o cara está fazendo, é assim. A esmagadora maioria das pessoas é assim. Muito bem. E aí eu me lembro, né? Aí, isso é uma coisa que eu vivi, né? Eu nasci e cresci em São Paulo, e estudei numa escola, em algumas escolas, tive esse privilégio, escolas particulares de alto padrão, onde eu convivi com filhos de grandes empresários, de pessoas da política, de pessoas de influência mesmo, naquela época, no cenário não só municipal, mas estadual e etc. Bom, eu me lembro que quando os meus colegas de classe, eles tinham um sucesso escolar, para onde eles viajaram? Qual era o prêmio? O prêmio era viajar para a Disney. O prêmio era viajar para Orlando. Não tem problema nenhum viajar para Orlando, eu sempre quis, um dia eu vou, né? Mas, essas pessoas, o máximo que elas viajaram dentro do Brasil foi no Guarujá. Riviera de São Lourenço, né? De novo, nenhum problema nem com Guarujá, nem com Riviera de São Lourenço. Mas olha só, estou falando dos meus colegas, mas eles não são exceção, né? Eles são a regra. Quantas dessas pessoas que vocês estão ouvindo, que a gente está ouvindo do Pray for Amazônia, Crying for Amazônia, sabe onde fica a Amazônia? Já foram na Amazônia. Sabem o que é um tuiuiu, né? A gente sabe o que é açaí porque ele comercialmente ficou interessante uns anos atrás, ninguém sabia. Não era uma coisa... Só que na Amazônia isso já era normal. Quer ver uma coisa? Eu conheço pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém, que foi no Pantanal. Eu conheço pouquíssimas pessoas que conhecem, por exemplo, a Chapada Diamantina. Agora, claro, se Fernando de Noronha tem, tem. Por quê? Porque além de preservação ambiental, tem a questão do mergulho, tem um outro apelo. Então, tem muita gente que acaba indo pra lá. Mas percebe, muita gente não conhece o Brasil, né? Não viaja, não conhece o sertão do Brasil. Nunca foi no Piauí. Não precisa ir muito longe. Vai em Campos do Jordão. Tô falando aqui de quem mora em São Paulo, no caso, mas não tá tão distante do resto do Brasil. Mas nunca foi conhecer as Serras Gaúchas, né? Pra fazer lá o tour do vinho nas Serras Gaúchas. Mas vem aqui pra França fazer um tour do vinho. Acho ótimo fazer tour do vinho na França, tá? Mas, de novo, não conhece o Brasil. E aí, assim, só juntando a isso, mais um outro detalhezinho pequeno. Hoje, né? Eu fui pesquisar e São Paulo, São Paulo, recicla cerca de 8% do lixo. A gente fala de preservação do ambiente, mas a gente não recicla lixo, né? Aqui em Paris são 18%, tá? E é o menor índice da França. Mas vamos lá. E aí, a Europa tem todo um cuidado com isso. O índice de Paris é considerado baixíssimo, tá? Mas vamos lá. Bom, por que eu tô falando isso? Eu nasci numa família, eu cresci numa família, onde a gente já falava, quando eu nasci, de reutilização. Pra que tivesse cada vez menos consumo de plástico e coisas não biodegradáveis. A gente falava de não utilização, eu falo isso porque, às vezes, até me irritava, né? E me irrito com a minha irmã. Mas a minha irmã, por exemplo, é uma que dá presente e não embala presente, pra não gastar papel. Ah, porque ela é muquirana? Não, de maneira nenhuma. Ela tem o maior prazer de dar lindos presentes. Mas, ela entende que, ecologicamente, essa prática não é legal. E ela faz isso. Tem outras práticas, mas o que eu quero dizer é, eu nasci e cresci numa família em que isso é verdade, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre reaproveitamento, sobre reutilização, sobre redução, sobre reciclagem. Na minha família, nós temos biólogos. Então, quando a gente tá discutindo esse assunto em família, a gente tá falando de biólogos e ecologistas. Pessoas que estudaram o assunto. De novo, não é um problema você não ter uma formação, né, acadêmica. Mas, você parou pra estudar? Eu tô falando porque eu... Quantas vezes eu fui olhar sobre a Amazônia nos últimos anos? Nenhuma. Então, eu não tenho autoridade nenhuma pra falar da Amazônia. O que eu tenho autoridade? Eu tenho autoridade pra cuidar do meu dia a dia. Eu tenho autoridade pra cuidar e tenho o dever de cuidar da minha vida, né? Então, quando eu tô aqui falando sobre esse assunto, é porque, mais do que você, eu tenho que fazer comigo o compromisso de fazer a minha parte. É aquela velha história. Ah, porque o político é corrupto. É, política é tudo corrupto. Aí eu vou na padaria e a mulher me dá um euro a mais e eu não devolvo pra ela, não. Porque política é tudo corrupto. Eu tive sorte. Qual senso, né? Então, assim, voltando. O que eu entendo aqui? A nossa parte é, primeiro, vigiar sim e cobrar sim dos nossos governantes, sejam eles quem for, gostando deles ou não. Mas cobrar os resultados que são os melhores para o país. Ponto número um. E aí deixar essa coisa de simpatia com o cara ou não, né? Em vez de ter gente acompanhando o resultado, tem torcedor de futebol, é o torcedor do fulano, é o torcedor do fulano, é o seguidor do fulano. Para que essa babaquice, gente. Isso não vai levar a lugar nenhum. Não é futebol. Isso é administração pública. É um dos assuntos que a gente devia levar mais a sério nessa vida e não leva. Primeira coisa é isso. É sim estudar mais, é sim acompanhar mais, é sim cobrar mais, né? Mas de modo objetivo. O seu chefe não cobra e não deveria, pelo menos, cobrar você porque você é mais legal ou menos legal. Ele devia cobrar você porque você trabalhou melhor ou pior. Da mesma forma, se você é empresário, você deveria cobrar o seu funcionário se ele trabalhou de modo mais eficiente e mais eficaz. Ou dando mais problema. É simples assim. E aí não tem a ver com você gostar ou não do cara, você pode sair no fim do dia e tomar um café com ele. Não tem problema nenhum. São coisas distintas. E tá tudo bem. E essa postura a gente precisa começar a ter, primeiro. Segundo, é ficar de olho no que não está sendo dito. Se a gente puder controlar. Porque a gente não pode controlar. A gente deixa passar, a gente já tem tanta coisa que a gente precisa controlar que a gente não controla, né? E vamos cuidar do que a gente pode controlar. Ó, uma coisa que eu acho bacana, né? Que eu achei super legal. O movimento do Desculpa Brigitte. Brigitte. Por quê? Porque depois da declaração do Macron, realmente ficou muito feio pra gente, né? E aí eu achei que esse movimento, por exemplo, que é uma coisa simples, é algo que a gente pode participar. Pedindo desculpas por uma coisa que não foi legal, né? Pra primeira dama. Independente se ela é boa, se ela é má, se ela é ou se não, não interessa. Aquele ato não foi legal, a gente pode se manifestar. E, meu, bacana, estamos fazendo a nossa parte. Então, vamos focar mais. E aí eu falo pra mim mesma, né? Vamos discutir menos, né? Vamos gastar menos tempo com bobagem, com canseira, com nhinha, nhinha, picuinha. E vamos guardar aquilo, perdão, vamos gastar tempo com aquilo que a gente pode controlar. Né? Pode ser? Essa é a dica de hoje. É um pouco indignada, um pouco... Mas, cara, eu já tô assim com essa história de política já faz algum tempo. Porque eu acho que... Meu Deus, as pessoas perderam completamente a noção, né? Então, assim, vamos voltar pro que é básico? Vamos voltar pro que interessa? Né? A gente já tem tanta coisa que interessa que tá mal cuidada? Vamos cuidar daquilo que a gente pode, daquilo que é urgente, daquilo que é principalmente prioridade. E aquilo que a gente pode controlar, parar de tentar controlar. A reação do outro, parar de tentar controlar a opinião do outro. Fala o primeiro pra mim, né? Para tentar... Parar de tentar controlar a rotina do outro. Vamos controlar aquilo que a gente pode, tá bom? Um grande abraço. Eu creio que com isso a gente já faz um grande avanço. A gente consegue abraçar essa novidade que é controlar aquilo que tá nas nossas mãos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.